Música Pessoal, a gente acabou de chegar aqui em Esterro de Entre Rios Estamos indo lá passar o som, vou levar vocês pra assistirem Vamos acompanhando o dia de hoje, nós vamos tocar num casamento aqui em Esterro de Entre Rios Vozito tá de volta, vlog de retorno aí, com a nossa produtora aqui também Bora lá, o Guilherme daqui a pouco aparece Música Aí galera, acabamos de chegar aqui no local do show Vou mostrar pra vocês a área onde vai ser realizado o casamento A festa do casamento e a área que a gente vai tocar, o palco, né? Vou mostrar pra vocês, fica acompanhando Música 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 E aí galera, a gente começou a passar o som aqui agora O geral, né? A gente passou um por um, agora vou passar um geral Música E aí? E aí que a gente acabou de passar o som, né gente? É isso? Som passado, agora o Guilherme vai arrumar e vai almoçar e ir no show, que hora que é? Música Dezoito horas do show, que a gente vai mostrar pra vocês aí Música 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 Restaurantezinho aqui de beira de estrada, pra comer um almocinho antes do show Música Música Uhul, bora Mentira, a gente tá aqui escrevendo um processo aqui, ó Contra um contratante que não pagou o cachê dele E eu chamei meu advogado aqui, ó Advogado Gustavo Novaes Vamos ver se é isso mesmo Ó, tá pra vocês saberem as primeiras três músicas A gente esqueceu de imprimir o repertório, então não tem o que escrever a mão aqui Aqui reunido já, todo mundo bem vestido Olha aqui Olha aqui E o Guz já tá lá andando no carro lá Olha lá, ele dando tchauzinho Bora pro show Música 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 E aí galera, show encerrado com sucesso Vocês viram que bagunça aí, vocês viram que bagunça aí, né gente? Agora eu vou entrar nessa piscina aqui, ó Vixe marinho, porrugança aí Estamos de volta, quem quiser contratar, vou deixar aí na descrição os telefones Música 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 Diga pessoal, já estamos aqui, vou mostrar pra vocês lá dentro, que legal que tá a estrutura Música 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 Vozito reunido, e quem tá aqui ó, produtora também, nossa, viu meu filho? Vozito tá de volta, e aí então de volta com os vlogs também, com tudo que puder aqui. Quem quiser contratar a gente, coloca na descrição o telefone desse menino garboso aqui ó. Contrata nós, Vozito tá de volta! Contrata nós, Vozito tá de volta! Contrata nós, Vozito tá de volta!